Com o amor do Seu nome És o nome mais lindo que eu conheço Com o amor do Seu nome Aleluia! 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 Com o amor do Seu nome És o nome mais lindo que eu conheço Com o amor do Seu nome Escolta a mente Escolta a mente Nas asas do Seu Escolta a mente Escolta a mente Nas asas do Seu Só você que ama e lembra Como eu amo Como eu amo o Seu nome És o nome mais lindo que eu conheço Com o amor do Seu nome És o nome mais lindo que eu conheço Qual é o som? Qual é o som? De qual é? 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 Seu nome mais improve Quer dizer Soни Eu quero dizer Onde um sal파 De qual é? Não já Seu nome mais De qual é? De qual é? Não já De qual é? A去 A去 Obrigado.